Qual é o bordão do canal, o outro? Não importa o que a vida fez com você, importa o que você vai fazer com o que a vida fez com você. Para de reclamar com o que aconteceu no passado, começa a ser grato por tudo que aconteceu e dá saltos maiores. Ponto, esse é o contexto, pô. Já parou pra pensar que a outra parte te respeita muito? Que ela vê muito valor em você? É aquele momento em que ela fala assim, olha, eu realmente tô ali, sabe? Eu sei o homem trabalhador que você é, eu sei a pessoa trabalhadora que você é, mas nesse momento eu não consigo. O que ela tá dizendo? Deixe-me respirar. Deixe-me respirar pra que eu entenda se isso realmente é de fato aquilo que eu necessito. Deixe-me respirar pra que eu possa compilar tudo o que aconteceu na nossa relação e colocar na mesa entendendo que isso foi positivo ou negativo. Isso é importante. A pessoa vê valor em você. Ela não quer te perder da noite pro dia. Por isso que eu acredito que o tempo é, sim, uma grande ferramenta. Na verdade, o tempo é a única commodity que a gente não pode perder tempo com ele, cara. não tem, é um valor incomensurável aí. Eu sempre falo, ah, sobe, dá 10 minutos do seu tempo? Não dou, não tem 10 minutos do meu tempo. Não dá. Meu tempo, ele é direcionado pra cada um que faz toda a contratação, pra minha equipe, principalmente pra minha família. Não dá. Não perca o tempo com gente que realmente não soma. Não perca o tempo pra ficar dando dica pra ninguém. Não perca o tempo com nada. É essa dinâmica que eu quero que você entenda. O seu valor tá aí. Porque quando ela começa a entender que você é uma pessoa de respeito, tem valor, opa, ganhamos 50% desse jogo. Conha, ganhamos 50%. Por quê? Porque uma vez que ela entende o meu tempo, eu vou trazer a ela a outra metade. Dizendo, olha, o que você precisar de mim, pode contar comigo. Tranquilo. Aí a pessoa vai e me liga. Você pode me levar em tal lugar? Você vai lá? Tempo. Peraí. Pô, agora eu não consigo. Eu tô trabalhando. Mas vamos fazer o seguinte? Se você quiser ir amanhã a tal horário ou no final de semana, eu te levo. Eu estou acessível, mas eu não estou disponível. Por quê? Você disse que não me queria ao lado. Então, o meu tempo, ele é totalmente exclusivo a mim. Na verdade, abre aspas, o seu tempo é seu. É que você não enxergava isso enquanto estava na relação. Queria viver para ela, fazer tudo por ela, pela outra parte. E isso fez com que o término ficasse maçante. Principalmente para os guerreiros que têm uma condição financeira diferenciada. Ai, Diego, eu passei muito na minha vida e eu faço questão de ajudar. Ou as sereias, que também são muito mais homens que muitos homens. Tem mais responsabilidade. É real. Tem moleque que fala, não, eu quero, eu quero ajudar. Sabe, eu ganho muito bem, eu estou ali. E o cara está lá, ele não sai do sofá, ele não quer levantar. Tem muito parasita, mano. Tem muito parasita. Eu não concordo com isso. Eu dei uma pausa no vídeo para você entender. Você vai clicar no link agora, vai baixar esse e-book sobre Reconquista. E depois, você continua vendo o vídeo aqui. Valeu? Se inscreve, é gratuito. Irmão homem tem que prover. Goste disso ou não. Quer andar com mulher bonita, é igual carro caro. Tem que saber que vai gastar. E se vai gastar, tem que saber manter. Se não souber manter, não vai acontecer, irmão. Não vai acontecer. Confira no que eu estou te falando. E esquece. Tem que valorizar. Ela vai querer fazer unha, ela vai querer ir no salão. E o jogo é esse. Ah, mas eu não concordo, ela tem que pagar o dela. Como assim? Em algum momento, você tem que fazer presença, tem que representar. E para você representar tranquilamente, sem destruir todo o orçamento de um lar, irmão, você tem que estar prosperando. O jogo é esse. Não adianta. O jogo é esse. Tem que estar prosperando. Que dinâmica é essa? Quero minha mulher, minha mulher é linda, mas eu ganho só isso aqui. Por quê? Porque você está limitado. E de repente, quando ela está dizendo para você eu não quero mais, o que ela está fazendo? Ó, você tem muito potencial. Se você não está enxergando, cansei de ficar falando para você. E quando você cai no abismo, que é aquela coisa do tipo, putz, cara, e agora? Faço como? Nesse abismo, você se reencontra. Por quê? Ô, irmão, quando você cai num poço, ou você encontra uma mola para cair em cima dela e ela te jogar mais alto, ou você vai ficar lá. Qual é o bordão do canal? O outro, não importa o que a vida fez com você, importa o que você vai fazer com o que a vida fez com você. Para de reclamar com o que aconteceu no passado, começa a ser grato por tudo o que aconteceu e dá saltos maiores. Ponto. Esse é o contexto, pô. Agora fica nessa dinâmica de reclamando. Está muito difícil. Eu não sei o que está acontecendo. Ai, às vezes, penso em tirar a minha própria vida. Que isso? O futuro é um mistério. O passado virou história. E o hoje, ele é conhecido como presente para que você aproveite. Viva a vida. Você está vivendo num contexto, hoje, que pessoas pagariam milhões para poder trocar de lugar com você. Se, caso fosse a oportunidade. É fato. Então, para de reclamar. Você está vivinho da Silva. Seu relacionamento terminou. Sua vida não terminou. Entra numa mentoria. Aprende a fazer. Aprende o que é relacionamento. Se comunicar. É assim que o jogo funciona. Eu estou aqui para isso. Eu consigo te ajudar. Eu sou muito bom no que faço, irmão. Mas entenda. Eu não faço milagre. Eu preciso de você. Para você vir. Fazer um investimento. Entrar aqui. Quando eu falar para você, vai lá e pula na frente dela e dá três cambalhotas. Você não tem que perguntar para mim por quê. Você tem que ir lá e fazer. Acabou. Ah, mas eu não concordo com isso, Jack. Porque, porra, um dia. Eu não quero saber de um dia, irmão. Ou você vem e faz para a gente obter o prêmio. Ou pega essa graninha, compra um bom uísque, contrata uma GP show de bola e vai curtir um dia feliz. Acabou. Chega. É simples assim. Não tem. Outra coisa que eu sempre recomendo para a galera. Assim, irmão. Faz o seguinte. Compre um bonsai. Compre um bonsai. Começa a podar. Vai nascer frutinha. Pede seu tempo com isso aqui. Porque é uma perca de tempo. Não para a planta. Porque você está deixando de viver para fazer o quê? Essa é a pergunta. O que é que você está fazendo com o que você está aqui agora? Com a sua história. Cara, eu tenho que falar essas coisas? Eu preciso. Porque todo dia aqui chegam centenas de mensagens das pessoas dizendo assim. Oh, 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 vida. Oh, para com isso. O que é isso? Não. Aqui o tratamento é de choque. Não. Não. Não aceito esse dodói. Não aceito. Não quero. Chegar aqui, eu vou colocar o calentério. Pegar aqui no pescoço e falar senta aí. O jogo é esse. Vamos jogar o jogo. A dinâmica é essa. Foi. Abraço. Tinha que ir. Vamos virar o jogo? Você quer de volta? Vamos aprender a fazer do jeito certo? Vamos. Então vamos fazer. Aí pronto. Agora, se você não me permite fazer isso ou se você não permite alguém te ajudar porque existem outros profissionais tão bons quanto eu. É fato. Existem pessoas que têm outros direcionamentos. O profissional, ele se dá pela comunicação que ele passa e que você compreende. Se você entendeu isso, pô, esse cara é uma pessoa certa para você. Acabou. Agora é claro que eu sou o melhor de todos. Enfim, parte, né? Eu me sinto foda. O pai é bom, mano. Tá pensando o quê? Oh, não, não sei o quê. Não, eu sou bom. Sinto muito. Eu sou muito bom. Estudo muito, faço com amor. Eu sou bom. Ponto. Vou ficar brincando aqui. Ah, não. Sou bom. Beleza? Tamo junto. Tá pensando o quê? Sei o meu valor, irmão. Opa. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.